O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandartes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo, sim, para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tem-lhes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a estes vós o receberias. Como podereis acreditar vós, que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, a alguém que vos acusa, mas no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditarias então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo de quaresma, revendo a nossa vida, nos colocando diante de Deus, para ver se a nossa vida está de acordo com os ensinamentos dEle, para através disso sermos santos. Depois dessa santidade, que é uma luta diária constante conosco, ganharmos um dia a eternidade. E estarmos com Deus no céu. O evangelho de hoje, que é o capítulo 5, de São João, do versículo 31 até o 47. Não sei se vocês estão percebendo que por várias vezes Jesus está falando a respeito do testemunho. Então, vamos retomar para entendermos melhor. Jesus havia curado aquele paralítico. Nem o paralítico sabia quem tinha o curado. Depois ele sabe que é Jesus. Ele vai falar para as autoridades religiosas daquele tempo, porque elas estavam preocupadas, porque na cabeça deles, Jesus era um charrotão, dizendo ser Deus, curando as pessoas nos dias de sábado. E ali, já no primeiro diálogo que Jesus tem com aquele homem que foi curado, Jesus disse, olha, veja que você não peques mais, senão vai acontecer coisas piores. E depois, esse homem vai contar para as autoridades ali, pode ser os fariseus e outros, que foi Jesus que tinha curado. Aí eles vêm conversar com Jesus e começam a querer matar Jesus, porque eles estavam dizendo que Jesus estava cometendo uma grande blasfêmia. que além de curar nos dias de sábado, que eles diziam que Jesus não podia curar nos dias de sábado, ainda se dizia ser o Filho de Deus. E aí, Jesus começa a dialogar com eles. Por que, meus irmãos? Eles estavam com o coração inteiramente fechado. E aí, Jesus agora apela para a questão do testemunho, porque uma das provas que o profeta, o Messias viria, era que ele necessitaria também do testemunho. E para se provar uma verdade, era necessário que tivesse, pelo menos, no mínimo, duas pessoas que pudessem testemunhar. E aí, Jesus começa a dar alguns testemunhos para provar que ele é Deus. O primeiro testemunho que Jesus dá é de João Batista. Olha, João Batista falou de mim. Vocês, por um tempo, até acreditaram em João Batista. Como João Batista provou? João Batista, ali no deserto, ele falou, olha, o testemunho que eu dou é esse. Eu vi o Espírito Santo tecer sobre ele no dia que eu estava batizando e uma voz se fez ouvir do céu dizendo o seguinte, esse homem, esse é o meu filho amado. Foi o testemunho. E isso aconteceu no deserto. E nós, eu estou aqui com um grupo de peregrinos, agora nós estamos nessa região do deserto aqui na Judéia. E aí, Jesus fala que eles não aceitaram o testemunho de João. E Jesus ainda diz assim, mas eu não preciso de testemunho de seres humanos. E aí, Jesus agora fala de um outro testemunho, as obras. Porque o o Messias, quando viesse, ele ia fazer prodígios e milagres. E Jesus fala das obras que ele fez. Jesus transformou a água em vinho. Jesus andou sobre as águas. Ele mandou o vento e o mar se calar, silenciar no momento que ele estava na barca junto com os apóstolos. E os ventos fortes estavam quase que levando eles a se afogarem. Jesus estava deitado ali no travesseiro tranquilamente e mandou o vento parar. Lá no monte da transfiguração também. Quantas houve a transfiguração de Jesus. Um outro testemunho são as diversas curas, os demônios que ele expulsou. Mas, mesmo assim, eles não acreditaram. Mesmo diante deste testemunho. testemunho. Aí Jesus fala, olha, eu tenho outro testemunho, o próprio pai. Ou seja, Deus, Deus pai. Tanto no momento em que Jesus foi batizado, como também lá no monte Tabô, se ouviu a voz do céu dizendo, esse é meu filho bem-amado. Ouviu, esse é meu filho bem-amado, eu coloco nele todo o meu bem-querer. Aí Jesus também fala do testemunho das próprias escrituras. se nós formos olhar no livro do profeta Isaías, ali no capítulo 53, fala do servo sofredor e faz referência a Jesus. Por exemplo, ali diz que Jesus seria colocado entre fascínoras. Descrição total de todo o sofrimento que Jesus ia ter no livro de Miquéias. Lá fala que e tu Belém, a menor de todas as cidades, de ti virá o salvador do mundo. Aí no capítulo 5 de Miquéias, o livro de Isaías também fala que ele iria nascer de uma virgem. Estão vendo? Tudo é testemunho da Sagrada Escritura e mesmo assim eles não acreditaram. Fala também de Moisés. Moisés que é a própria prefiguração de Jesus. Moisés que tira o povo das mãos do faraó. Jesus que tira o povo das mãos do demônio. Moisés que introduz o povo na terra prometida. Jesus que introduz o povo no céu na pátria celeste. E Jesus está dizendo que diante de todos esses testemunhos eles continuam com o coração fechado. E Jesus deixa bem claro uma vez que eles estão com o coração totalmente fechado como é que a verdade vai entrar nele e como eles vão se salvar. Você compreendeu o discurso que Jesus está tendo agora e ele está provando e os homens as autoridades com o coração fechado e não querem abrir o coração de maneira nenhuma para Jesus? São os tempos de hoje meus irmãos fechamento completo muitas e muitas pessoas não abrem o coração para nosso Senhor de maneira nenhuma não querem saber de Jesus quantos milagres que Jesus fez uma vez uma pessoa falou assim para mim mas padre se Jesus fez tantos milagres tantas coisas por que que o pessoal não se convertia os milagres já não eram suficientes eu disse olha nem os milagres fazem com que as pessoas mudem de vida e é uma verdade não estou dizendo que todas de repente tem alguém aqui que está movendo esta humilha e a partir do de um milagre de Jesus a pessoa se converteu mas na grande maioria quantos milagres Jesus fez depois que ele voltou para o céu Jesus continuou fazendo milagres cegos pessoas que foram cegas que foram curadas até cegos de nascença lá em Lourdes quantos milagres que acontecem em Lourdes as pessoas que são lavadas nas águas e muitos milagres acontecem quando as pessoas se molham naquelas águas as pessoas não abrem o coração não querem saber o mundo está assim e quando eles se voltam para Jesus é porque eles querem receber benefícios somente mas mudar de vida não querem mudar de vida não se convertem continuam no pecado e tudo mais e hoje a desculpa para permanecer no pecado é sempre que Deus é misericordioso e Deus não é justiça e no final todos irão se salvar mesmo e as pessoas continuam no pecado não se convertem não mudam igual as autoridades do tempo de Jesus os fariseus os saduceus os herodianos os doutores da lei eles estavam com o coração totalmente fechado e a questão é quanto mais Jesus falava quanto mais Jesus mostrava a sua divindade aí é que eles ficavam com raiva é a mesma coisa nos tempos de hoje quanto mais se apresenta Jesus quanto mais se mostra a verdade mas querem calar as pessoas que falam os enviados de Deus quantas pessoas sendo perseguidas porque estão anunciando Jesus e quanto mais se fala de Jesus em vez de haver conversão mudança de vida é cinco com mais raiva ainda e aí estão prontos para prejudicar e vão colocando leis que prejudicam até a fala até essa questão de anunciar Jesus vão colocando leis aqui e acolá imagina nos tempos de hoje as proibições que estão que estão se tendo e quantas proibições não se pode falar mais no nome de Deus não se pode falar Deus te abençoe recentemente eu estava vendo uma matéria aí de uma escola estava sendo colocando a proibição que os professores não podiam mais rezar o Pai Nos e muito menos falar Deus te abençoe e aí vão fazendo isso vão fazendo aquilo para abafar o nome de Deus porque não querem saber de Deus não querem saber de Jesus e aí meus irmãos eu pergunto a você a vocês estou perguntando agora depois como é que vai querer se salvar como é que depois poderemos dizer diante dessa sociedade desse mundo que as pessoas estão querendo banir o nome de nosso Senhor Jesus Cristo como é que nós podemos dizer que essas pessoas vão se salvar depois se elas estão com o coração fechado pode ser que alguns além dos últimos momentos da vida poderão até se converter poderão até mudar de vida e muitos graças a Deus nos últimos momentos mudaram mas tiveram outros que não e é preciso meus irmãos ficar bem claro isso muitos não irão se salvar e é Jesus que diz isso quando ele fala a respeito da porta estreita e da porta larga ele diz a porta larga que conduz a condenação muitos estão passando por esta porta e a porta estreita que conduz a salvação são poucos então Jesus está deixando isso bem claro muitos se perderão se condenarão não se salvarão por estar com o coração fechado então nós católicos que estamos na caminhada que compreendemos tudo isso nós precisamos nesse tempo aí da quaresma e entrando pela páscoa também fazer penitência pela conversão dos pecadores como Nossa Senhora falou em Fátima para os três pastorios reza pela conversão dos pecadores e ela mostrou uma multidão no inferno para os pastorinhos e eles viram ficaram abalados e passaram a fazer sacrifício pela conversão dos pecadores porque nem aqueles fariseus mudaram de vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima Música Música Tchau, tchau.